O tratamento do glaucoma a laser é uma cirurgia? Eu sou o doutor Onassis, diretor médico da clínica do olho e eu lhe peço para mandar esse conteúdo para uma pessoa que tem glaucoma. O laser é considerada uma cirurgia minimamente invasiva. Isso quer dizer que não existe corte com bisturi. O laser, ele atravessa os tecidos e ele age exatamente onde for colocado o foco pelo médico. A maioria dos casos de glaucoma tem alguma indicação de laser. No glaucoma de ângulo aberto, o mais frequente, nós podemos fazer o tratamento com o laser SLT, trabeculoplastia seletiva a laser. Principalmente naquelas pessoas que estão no começo do tratamento, talvez competindo ali com a primeira ou o segundo remédio do glaucoma em forma de colírio. Essa é uma forma que você pode utilizar que pode promover a qualidade de vida para essas pessoas. E no ângulo fechado, nós podemos indicar o laser chamado de iridotomia profilática laser, ou mesmo iridectomia. Essa técnica consiste no furo da íris, eliminando o pico noturno da pressão. Nós temos conteúdos a respeito dos tipos diversos de laser aqui no canal. Gostou? Então comente, manda para uma pessoa que tem glaucoma e assine o canal. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!